Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Aqui pra mim é 8h31 e hoje encerro os pedidos da campanha 9, olha, 11h04. E eu pensei, nossa, eu vou fazer esse vídeo e vou tentar postar ele ainda hoje, pra me mostrar pra vocês os meus pedidos da campanha 9. Olha só, pessoal, aqui tem 50 itens no carrinho. Fiquei bem ansiosa e, pra falar a verdade, essa campanha pra mim foi uma eternidade. Porque toda campanha que eu faço bastante pedido, na minha mente fica assim, como se ela demorasse demais, né? Mas, gente, isso é um valor muito bom. Se continuar assim, eu vou rapidamente pra quarta estrela. Naturalmente um foco, porque muda poucas coisas, né? Poucas coisas mesmo. Mas gostaria, sim, de ir pra quarta. Aqui tá o meu painelzinho, falando do incentivo do meu mundo Avon. E aqui, do nível que eu sou 3 estrelas, tá? Então, na campanha 8, eu já fiz aqui um valorzinho de pagar pra ele, 602. Eu acho que eu revendi uns 800 e pouco. E agora, gente, eu vendi bem mais e eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, vamos para o carrinho. Comecinho aqui vai estar falando a mesma coisa que eu mostrei pra vocês. E, logo após, temos aqui, como de costume, a oferta imperdível. E vamos ter dois. O primeiro é o batom líquido da Power Stay, que é o vermelhaço. E o segundo é aquele lançamento da Renew, o Hidra Pro Vita D, gel creme. Gente, o primeiro produto aqui da minha lista é o antitranspirante, porque hoje eu lembrei que eu não tinha pedido nada pronta entrega de antitranspirante. Daí, eu pensei, não, eu vou pedir, né? Não pode faltar, porque depois eu me arrependo. Então, temos aqui um Pro Sport Antitranspirante Roll On. Um Musque Marine. Toque de amor, eu peguei quatro. Porque sempre sai, assim, muito rápido esse toque de amor. Pessoal, como sempre, né? Um creminho depilatório da Skin So Soft. Como eu sempre falei pra vocês, eu uso dele, uso e recomendo. E cliente pediu um, aproveitei pra pedir na promoção. E encomendei dois, né? A promoção da revista da revendedora. Então, eu já pedi dois aqui pra deixar certo. Temos aqui também um blush em pó compacto rosado. Da Colortrend. Pessoal, de esmalte, tem muito. Assim, meus clientes ficaram bem animados, né? Fiz uma divulgação. Eu também recebi um catálogo de uma cliente que veio aqui buscar. Outra também fez mais. Então, vocês vão ver muito esmalte aqui. Temos esse aqui da Colortrend, que é o Nude Fruta. Esse é o Pink Metálico. Aí, o que eu fiz? Quando tem bastante pedido assim, gente, eu vou lá na revista da revendedora pra ver se tem promoção de quantidade, né? Aí, eu vi que tinha. Vi que eu tinha bastante pedido de esmalte e aproveitei, tá? Temos aqui também esse esmalte cinza metálico. Cliente também pediu lápis para delinear os olhos na cor preta. Da Colortrend também, um batom hidratante. Esse é o Vermelho Amor. Brilho. Eu amo esse brilho, gente. Para lábios de morango. Da linha Crush, esmalte, rosa cristal. Essa touca de banho, estampa de coração. Vamos ter quatro. Uma cliente encomendou dois e a outra cliente encomendou mais dois. Sempre bato nessa tecla, divulgação. Eu sempre falo, né, que eu não gosto muito de revender a Moda e Casa por conta da sua porcentagem. Mas, de uma certa forma, a Moda e Casa complementa a Avon Revista de Beleza. Então, eu sempre tenho alguma coisinha. Eu envolvo o cliente ali na divulgação. Eu separo um dia pra publicar só a Moda e Casa. E dá super certo. É melhor você usar o PDF do que o link do catálogo Ami. Porque a resolução do PDF é bem melhor do que o do catálogo Ami. E falando em catálogo Ami, eu falei muito bem desse aplicativo pra vocês. Vou estar deixando o card aqui passando. Gente, se você é revendedor, revendedora e não conhece ainda esse aplicativo, ele vai te ajudar muito. Nas suas vendas, nas suas divulgações e seus clientes vão amar. Então, eu vou estar deixando o card aqui pra você ir lá ver. Fiz esse vídeo na intenção de ajudar vendedores que sempre estão aí fazendo divulgação, trabalhando com as vendas. Tá bom? Vão lá dar uma olhadinha. Pessoal, temos aqui um presente Avon da linha Car, que é o Baby Calming. E, sério, ficou um kit maravilhoso. Eu amei, gente. Amei mesmo. A caixinha tá uma gracinha. E vocês estão vendo aqui? Acabei esquecendo de falar pra vocês. Lá no aplicativo, ele tá assim, bem no comecinho, no comecinho da lista. E aqui tá bem embaixo. Olha, acompanhando quando eu vou passando o dedo. Tá escrito assim, monte seu combo. O meu ficou de 188 por 172, com a lucratividade de 40%. Eu resolvi fazer um combo não muito grande, né? Deu pra perceber o valor tá de 172, com a lucratividade de 40%. Eu gostei. E vocês estão vendo esse daqui, ó. Ele tá separado. Ele não faz parte porque lá no guia de negócios, pessoal, tem alguns selecionados. Mas esse daqui, ó, já não faz parte. Esse também não, porque é da revista, do catálogo de beleza da Avon. Então, vai ter alguns separados. E o combo já ficou certo aqui, tudo ok. Temos aqui uma caixinha de sabonete com duas unidades. Sabonete cremoso vegetal da Farway. Logo após, temos um Footworks, que é um creme de hidratação profunda para pés ressecados, minto, extra secos. E sempre sai nos meus pedidos algum desses. Meus clientes gostam. Shampoo e condicionador 2 em 1, 750 ml. Presente e Mary Corset. Gente, aqui já dá pra perceber que faz parte do combo, né? Tá avisando aqui, ó, o combo, lucro de 40%, dia das mães, mão de seu combo. Eu tinha dito pra vocês que eu não tava afim, realmente, gente. Eu não estava nem um pingo afim de pedir. Porque eu quero ficar mais em paz do que ficar ainda atrás, sabe? Pra ficar divulgando. Eu queria ficar mais tranquila. Olha o comodismo. Gente, às vezes dá vontade, né? De dar uma pausa, descansar um pouco. Eu vivo numa correria porque... Eu, há um tempo atrás, né? Um tempo não. Faz muito tempo atrás que eu decidi trabalhar com muitas marcas. Então, todos os dias eu tenho que estar fazendo uma coisa diferente. Agora aqui com o canal, né? Graças a Deus tá crescendo. E eu quero sempre fazer algo diferente. Então, fica complicado, né? Mas tive uma decisão e falei, não, vou pedir esses kits. Inclusive, da Natura. Fiz uma divulgaçãozinha. Já consegui alguns combos de pedido. E vou acrescentar mais alguns à pronta entrega, gente. Também vou tentar enviar o pedido hoje, tá? E o próximo presente aqui é um Surreal Magic, gente. Esse perfume é esplêndido, maravilhoso. Pra você que gosta daquele perfume doce, porém concentrado, amadeirado. É esse perfume da Surreal Magic. E nesse kit ele vem um sabonete líquido, que é esse que está aqui do lado, tá? Maravilhoso. Gente, temos aqui também um Emery Fantasy. Que ele vem com um olhinho corporal do lado, tá? É um kit, vem com a sacolinha, uma gracinha. Aí eu decidi também pedir os kitzinhos mais baratos, né? Esse daqui, se eu não me engano, é um creme pra mão e outro loção desodorante, uma coisa assim. Presente Farway. Temos aqui também um presente encanto linda e inspiradora. E, gente, eu gostei porque o preço ficou legal, sabe? E eu vou ter opções, né, de presente. Isso vai ser muito bom. Presente encanto trio. Achei legal pedir, porque tem gente que quer dar só uma coisinha simples, tá? Creme pra mão. E por último, esse daqui, que é o encanto sedutora e ousada. Eles são mini, creminho pras mãos e uma loçãozinha corporal bem pequenos. Vamos ter aqui, como quase sempre vocês veem nos meus pedidos, da linha Contravalho de Queda. Na verdade, é a linha Advanced Techniques. Esse é o Contravalho de Queda. Splay de tratamento fortificante. E peguei no código da promoção lá do catálogo de beleza, o kit Antiqueda, que é o shampoo mais o condicionador. Ficou um preço mais acessível pro cliente. Peguei, gente, na promoção, a oferta Outlet, que estava lá no aplicativo da Avon. E eu achei barato, 8,38, a caixinha que vem 4 unidades, sabonete cremoso, então ele é mix. E também pedi, eu tinha encomendado 2, pessoal, mas eu falei assim, não vou encomendar só 1 e tá tudo certo. Encanto Intense Hidratante, 12,99, achei o preço muito bom, porque o valor dele é de 45, não, minto, é de 35 reais, tá? Pra quem pensou que não ia ter kit de jogo de jantar, gente, olha que lindo esse kit rosé, com 16 peças. Nossa, eu fiquei apaixonada em minha cliente também. Forçar a marca pra mim, mandou um monte de coraçãozinho. E a gente fica até mais satisfeita ainda quando é uma cliente que, assim, chegou o produto, ela já dá o dinheiro. É bom, né, gente? E esse kit, se eu não me engano, ele é 216, tá cobrando aqui pra mim 186. Queria muito que fosse na lucratividade de 30%, que o lucro seria um pouquinho melhor, né, ou 35%, como eu estou sendo nível 3. Mas, tudo ok, em modo de casa, a gente vende também. No último dessa lista aqui, um esmalte da Color Trend Café Gourmet. Vamos pra segunda lista. Na segunda lista, vamos ter mais um esmalte aqui, Sorriso no Rosto, Vinho Clássico, Noite Toda, Rosa Choquei, Beijo da Estação e da Progel vamos ter o Brilho Pistache. Na verdade, é Progel Esmalte Cor e Brilho Pistache. Eu amei essa cor, muito bonita. Parece aquela cor menta, né? Ainda da Progel, o Mimosa. Garota Veneno. Saia Justa. E Puríssimo. Tem mais aqui, ó, Granito. E eu acho que é só, gente. Gente, é... Chegamos ao final. Eu pensei que tinha mais alguma lista, mas não. Aqueles foram... Aqueles esmaltes foram os últimos produtos, né? E é que eles estão dando parabéns. Você está mantendo a sua lucratividade. Passei do mínimo, tô no médio. E está indo, né, gente? Graças a Deus. Eu vou pagar nesse boleto, no valor de R$ 647,25. O valor de revenda dessa campanha, pessoal, passou de R$ 1.000,00. Olha que legal. Né? E o lucro, eles estão estimando aqui R$ 374,00. Mas como eu sempre falo com vocês, tem lá os seus descontos, tem o combo que eu pedi. Graças a Deus, já tem alguns vendidos. E bola pra frente. O lucro a gente vê um pouquinho depois. Pessoal, é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like pra ajudar na divulgação dos meus vídeos, do meu canal. E também ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Tá bom, gente? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que o vídeo anterior, que eu postei hoje mesmo, é o da Mais Amigas. O próximo agora vai ser o da Miristar. E depois a Abelha Rainha Mais Boticário, uma coisa assim. Que eu vou ainda estar editando, então eu tô pulando a Miristar pra postar esse, né? Porque hoje é o último dia do pedido realmente, da campanha 9 Avon. E, gente, a minha Hiroshima, minha caixa Hiroshima, teve um atraso da transportadora para a distribuidora. Então vai chegar lá pra terça, quarta-feira. E é isso, pessoal. Um beijão pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.